Influenciadores põem mensagem provando o que Carlinhos Maia deu em cima dele. E o criador de conteúdo, William Valero, resolveu abrir o jogo e mostrou, gente, um diálogo íntimo que ele teve com o Carlinhos Maia. E no vídeo ao qual ele fez muito bravo com a atitude que o Carlinhos Maia teve com ele, ele mostra, inclusive, prints da conversa que ele teve com o Carlinhos. O que acontece é que o William teria mandado mensagem pra Carlinhos perguntando se ainda tinha vaga pro reality que ele faz. E foi aí que Carlinhos disse pro rapaz que quando ele estivesse em São Paulo era pra ele avisar, dando aí esperanças pro rapaz de que talvez, sim, ele poderia participar do reality. Só que ainda segundo o William, do nada, a conversa passou pro modo temporário. E durante a madrugada, Carlinhos mandou mensagem pra William perguntando se ele já estava em São Paulo e colocou o emoji de safado. E foi aí que o William ficou muito irritado com ele e disse que ele era pra ficar solteiro, já que ele queria viver essa vida. E desceu um esculacho no Carlinhos Maia e o Carlinhos disse, gente, que ele queria só aparecer. O William disse que não queria aparecer às custas de ninguém. Ele apenas ficou chateado porque Carlinhos deu pra ele a esperança de que ele participaria do reality. E ele ficou bravo quando viu que a intenção do Carlinhos não era de colocar ele no reality, mas sim deles terem algum tipo, alguma coisa ali. Será que realmente o rapaz não estava com a intenção de manchar o cara ou realmente o Carlinhos Maia queria algo mais com o rapaz?